Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não queria fazer isso não mano, o problema é que não é eu não, é o helicóptero Não, faz isso não, vai embora filho, vai embora, vai embora Ah não, 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 não Faz isso não Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu tá caindo então Deixa dar ruim não, tá caindo, tá caindo, tá caindo Não veio com essa ideia não, ele tá caindo Eu também não, mas ele tá, o motodeio desligou Desligou caramba, vai com essa ideia não Desligou eu estou falando de sério, cara Eu não quero morrer não Você vai cair na base dos caras ali em baixo, velho. Não, não vou cair não, não vou cair não. Esse moleque tá metendo louco, velho. Não é possível, velho. Ele não tá querendo ligar não, mano. Tá ligando, mano. Não, ele liga, mas desliga, porra. Caralho, velho. Vai descendo devagar, mano, pra pousar isso aí, então, porra. Caralho, liga essa merda aí. Não tá, mano, não quer ligar. Tá metendo doido, mano. Essa porra tá ligando agora. Vai dar ruim. Liga essa merda. Você não tá ligando, você não tá entendendo. Então vai pra água, filho. Cai na água, melhor. Pelo menos que cai no asfalto. Aí. Liga, mas desliga. Tá caindo, mano. Liga essa merda, desgrama. Porra, você... Puta que pariu, velho. Impulsivo que você tá fazendo essa merda. Rapaz, rapaz. Ia falar as últimas últimas palavras não. Tá ficando doido, porra. Quase batendo a água lá embaixo. Caralho, bicho doido, velho. Porra, aquele controle do caralho também. Porra. O cara mandou mensagem aqui. Ele falou que vai pegar a chave com o cara e vai levar o carro. Nada. Consegue mandar a lock? E aí? Lock? A localização. Como vai ser a localização? Mandar a localização pra ele, onde que ele tem que ir. O que que é? Não sei, mano. Pior que não, porque agora a gente já tá aqui no Brasil. A gente tem que estar lá na hora, no local, pra se poder enviar. Então, esse que é o problema. O que a gente vai fazer? Caralho, essa cidade de cima, velho. É. Que top, mano. De noite. Manda ele ir pra ponte de fronteira da Colômbia. A da... Da estrada da praia. Manda sim. Tá aí, não. Tá aí, não. Mas ele foi o que levou lá pra... Não é aquele carro ali embaixo? Não, 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 não. Parece que não tá reconhecendo ninguém daqui que tava lá na hora. Como, mano? Daqui de cima, tá doido? Vai lá na favela. Vê se o carro tá na favela agora. Vai, tá alto, caralho. Tá muito baixo aqui. Alto, subi, alto, subi. Dizem que o cara vai passar a chave pra ele e ele vai lá. Ó, meu carro tá lá, hein. Ó, meu carro lá. O que que a gente faz? Eu não sei. Agora tem que saber quem é que tá com a chave. Calma aí. Fica aqui. Fica por aqui. Vou rodear aqui. Eu falei pra ele pegar o carro, tá ligado? Eu falei pra ele pegar o carro. O cara tá de hornet, hein. Tá de hornet. Provavelmente ele vai vir aqui pegar o carro. Polícia. Ó a polícia. Tá achando sirene? Tô ouvindo, tô ouvindo. Caralho. Agora quebrou, mano. Olha o que que tá dando, velho. Avisa. Avisa num radinho que se aparecer alguém de hornet lá perto do meu carro pra ele parar o cara. Aí você desce no campinho e a gente pega a chave desse cara, fi. O cara sozinho, mano. Ó, ó. Ali embaixo tem um carro. Tá uma moto chegando lá, hein. Tá uma moto chegando lá, 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 lá. Calma. Não é aquele cara lá ainda não, eu acho. Eu mandei o pessoal vir abordar a pessoa que entrar nessa velo branca, tá? Demorou, demorou. Aquele carrão preto, mãe. Ele falou que vai vir buscar. Ele falou que vai vir buscar na favela. Beleza. Vai, vai, mano. Agora sim. Olha esse filha da mãe. Entrou já na borda, velho. Ó o filme, mano. Você viu a PF ali embaixo? Aonde? Você viu a PF ali embaixo ali? Não vi, não. Tem algo muito estranho aqui. Tem algo muito estranho nesse papo. A gente vai ter que fazer esse bagulho rápido. Ali, ó, ali, ó. Avisa aí, tá? E sobe, sobe pra não bater esse N aí, vai. Eu tô te falando que tem algo muito estranho aqui, seu Tonho? É, tá estranho mesmo. Não dá pra se confiar em qualquer pessoa, não, mano. Não, por isso que eu falei pra ele ali, porque ele tá cheio de cara seu. Ele já pega o cara, se ele for, né? Ah, ele tá indo lá, ele tá indo lá, no carro. Ele tá indo no carro. Porra, impossível que não vai ter ninguém lá agora. Tem, né? Não sei se eu tiveram. Tem, tem um cara lá. Lá também eu tô tomando um carro ali embaixo ali, né? Não tem polícia, não? Calma aí. Tá revisão. Lá embaixo. Na principal, lá embaixo. A gente vai... Na esquerda, na esquerda. Eu sei. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. A gente vai ver se tem polícia e eles vão olhar saber, né? Tá. Tem. Polícia, polícia, polícia ali. Duas. Já vi. Tem muita polícia aqui, mano. Ó, tem um da moto chegando lá agora, hein? Chegou a moto lá agora. Chegou a moto lá agora. Chegou a moto lá agora. Acho que aquela... É, chegou a moto lá. Porra, o helicóptero ficou um pouco mais avançado as paradas, né, véi? Porra, força de carro ele tava ferrado, véi. Vem que ele é isso tudo. O cara já tá chegando lá? Ele falou que já tava indo lá na moto. O carro ali na frente... Diz ele que tava Dior, né? Tipo, aí pra ele. Que que é aquele carro ali na frente? Eu não sei. Estranho, é ele? Carro vermelho? Desmanche, deve ser. Carai, mano. Cadê esse cara, tio? O carro tá demorando, hein? Ihhh... Ihhh... Polícia, mano. Vaza, vaza. É a polícia, certeza. Vai dar ruim aquela ali. Vai vazar, mano. Eles podem derrubar nós, não? O cara falou que tá num pirra. Como assim, mano? Você nem pegou carro. Peraí, peraí. Diz ele que tá com meu carro lá no pirra. E aí? Seu carro tá aqui. Calma aí, Toninho. Calma aí. Ele tá no radinho falando com os caras. Aí eu já não sei o que tá acontecendo, tá ligado? É que tem polícia aqui. Já mandou ele se identificar. Pô, vamos fazer um teste. Não quer ir lá, não, nesse lugar? Aonde? Lá no pirra. Diz ele que tá com meu carro lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa só a rota entrar na favela. Deixa eu ajudar eles aqui. Calma aí. Tá, tá, tá. Tô tranquilo. Mas você já viu uma mensagem, né? Já. Diz ele que tá no final do pirra. Tá no final do quê? Do pirra lá que você falou. Com assaveiro? Olha lá. Não, não. Vaza, vaza, mano. Vai bater o helicóptero. Tá doido? O cara falou que tava com assaveiro lá no pirra no finalzinho. Calma, calma. Tudo seu controle. Esses caras tem helicóptero não, vai? Pra bater. Não aguenta não. Olha lá, mano. Olha, duas polícia ali. Três. Quatro. Aquele carro preto é polícia também, eu acho. Fica mais alto, fica mais alto. Fica mais alto, não dá pra ver. Vamos pousar. Aonde? Não ouvi, não ouvi. Antes da pousar. Não, não entendi. Não entendi de novo. Fala de novo. Aceita o interfone pros caras subirem na tua casa. Eles não vão fazer nada. Vai, vai, vai. É pra eles poderem subir e poder pegar a posição. Tranquilo, manda pedir. É que é uma ordenidade, né? O cara quer... Tá ligado? É. O cara quer entrar na minha casa e chegar no sinalzinho do meu celular aqui e eu libero. A gente podia se identificar, mas eu não vou identificar, senão os caras podem reconhecer daquele próximo lado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Vamos lá nesse negócio aí do pirro que o cara ia falar. Vamos olhar de cima pra ver se ele tá lá mesmo. Oh, oh, oh! Oh! Tá pensando o sistema tudo aqui, cara. Não faz isso não, mano. Carai. Parece que é doido, fica desligando a porra do helicóptero, cara. Eu não faço ideia onde que é isso aí que você marcou pro cara. Será que aquele barco ali que a gente tava? É aquele ali, né? Tá lá o barco lá. É esse pirro aqui debaixo? Não. Dá pra ser o lado principal lá, mano. Mas aqui não. Vamos lá primeiro, depois a gente volta aqui. Quatro mil metros. Três. Será que é aqui que você falou? Era pra ser aqui. Dois. Então tá mais pra frente aí, mais pra frente. Um. Porra. Tem ninguém aqui, mano. Manda a localização pra ele aqui no telefone. Vou mandar. Descendo. Cuidado, cara. Pode tá aí, porra. Mandei a Loki. Mandei a Loki. Mandei, mandei. Fica no alto, fica no alto, fica no alto, mano. Porque se você não sabe quem é o cara, vai que chega aí, meter um do outro. Pior que a gente tá sem máscara, né, Toninho? A gente é muito esperto, né, mano? Calma, 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 mano. Você fecha o vidro, calma. Quero que a gente... Vai dar um jeito. Pra não ver o rosto do cara. Mas o meu negócio tá aberto. Meu carro sumiu, Toninho. Acho que ninguém roubou, não, mano. Não consigo. Tava muito escondido aqui, velho. É, muito escondido. A possibilidade de alguém ver. Depois você dá uma checada, mano. Mas acho que nem... Se o cara for desmanchado, dá pra saber quem é também. Mas que cara animal do caramba. O cara tava no Pir do Brasil, mano. Meu Deus, mano. Falou na Colômbia, filho. Meu Deus. Já mandei a localização. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pela estrada aqui mesmo, da direita. Tá vindo a estrada da direita. Vamos pegar uma máscara aqui, por aí. Aqui tem? Tem, tem a loja de roupa ali. Vambora, vambora. Guys, deve tá um barulho, né, de helicóptero no vídeo todo, né, mano. Mas não tem o que fazer, né, velho. É o único meio de veículo que tem aqui, velho. Vocês vão ter que aturar um pouquinho aí. Onde é que tá essa loja? Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Aí, caralho. Tem mudado de roupa aqui, feio. É. Bravo, viu, Tonho? Tá ótimo. Coloca, tipo, aquela aqui não dá, tá ligado? Vou botar a luva. Vou botar a luva. Calma aí, vou botar a luva. Vamo lá, vamo lá. Ele já tá aí, já. Caralho, caralho. Oh, calma. Oh, caralho, mano. Aí, mané. Calma, calma. É boa, não? Calma. Oxi. Calma. Calma, jo. Meu Deus, o cara tá continuando dando tiro. Calma, porra. Oxi. Calma. 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 Ai, não, mano. Que que esse cara tá atirando, mano? Hermano, o que está acontecendo, irmão? Eu sou o chefe de locomo... Porra, irmão. A vida... Porra, irmão. Hermano. Só há um helicóptero. Porra. Os da Federal podem hackeá-lo aí legal e ver, irmão. No braço. No braço. Ai, que caralho, velho. Se não pode dar ruim até para vocês, irmão. Porra, irmão. Estamos protegendo todo mundo. É mar, irmão. Me perdones. Me perdones, irmão. Me perdones, irmão. Me perdones, irmão. Me perdones, irmão. Pode chamar Los Amores. Pode chamar Los Amores. Pode chamar Los Amores. Me perdones, irmão. Está bem, irmão. E eu envio os dois armados. Na hora eu atirei, irmão. Armados, irmão. Está bem, irmão. Não estamos armados, irmão. A gente nem arma tem, irmão. Hermanos, eu vi alguma coisa em tu mãos. Vou botar um pano aqui, irmão. Eu levantei minha mão, irmão. Para te estancar o seu sangue, irmão. Na hora que tu estavas correndo, achou que foi tu luvas. Atirei a hora. Não tive pena, nem medo, nem nada. Vai estancar o seu sangue, irmão. Achei que era Los Invasores. Ai, caralho, velho. Ainda bem que eu fiquei um pouco atrás do helicóptero. Acertou o meu braço, velho. Certo, irmão. Porra. Que pariu, velho. Já queima essa bala, hein. Nossa senhora. Vou estancar o seu sangue, irmão. Botei um pano, irmão. Hermano. Ok, ok. O senhor vai ficar bem, irmão? Ai, tira o pilo perto da minha barriga. Ai. Desculpa, desculpa. Mil perdões, irmão. Hermano, desculpa pela inconveniência. Certo, irmão. Certo, irmão. O único problema agora é consertar o helicóptero, irmão. Talvez um kit de reparo de conta, mas... Agora, irmão. Aqui o tiro pegou de raspão. Não vai dar nada, eu acho. O exército aqui, entende? Aí iria ferrar vocês também. Não, não, não. Exército é espato. Brotaste as que os estou esperando. Eu sei, irmão. Estou caçando o exército brasileiro. Caralho, velho. Que palaço que eu tomei no braço, irmão. Estou à procura destes verdes. E eles estão atrás de nós, irmão. Calma, irmão. Calma, mas estou fazendo um torniquete aqui no teu braço. Tranquilo, tranquilo. Caralho. A próxima vez, por favor, não estande com a máscara. Por favor. Oh, não. Existe algo sem máscara, irmão. O problema é que fomos na loja do Euro para colocar exatamente por causa disso. Maldita máscara. Porra, velho. Isso aqui vai quebrar um tempo agora, hein, mano. Olha. Caralho. Esse médico vai botar uma... Qualquer coisa o médico vai querer me levar, mano. Não vou poder, não, filho. A gente vai ter que ir tomar remédio até. O médico está vindo. Está vindo o médico, irmão? E aquele... Aquele kit de médico que tem, irmão? Você acha que não dá conta dele, irmão? Eu não sei. Eu não trabalho com as coisas. Não tenho as preparações. Eu tenho um pouco, mas nada demais. Vocês chamaram o médico, caralho? Chamaste o médico ou não? Eu não, irmão. Eu achava que vocês tiviam pra cá. Porra, irmão. Ai, cara. Como é que eu vou chamar tu deitar? Chamaste o médico para este homem? Agora, meu Deus do céu, tiramos restos ou não. É que anda tendo... Muitos assaltos em meu país, certo? Sim, sim. Irmão, vamos fazendo a cocita aqui, irmão. Se fosse de raspão... Pelo menos ainda... Dá pra falar... Pedir ajuda pro Samuro. Porque nem não te vai... Acho que ele vai ter que te levar lá pro Brasil, Tonho. Vai levar o caralho. Vai botar um curativo e ele vai embora, mano. Vai, não. Irmão. Estou trocando o Dr. 27. Um minuto. Mantenha... Cinco minutos. Pressionado. E irá aliviar mais... Achei dessa bunda na minha cara, porra. Tu estás bem, irmão. Não pode... Sim, pô. Sim. É isso que tu falando. Irmão, pega a cara, irmão. Dá para este homem... Lá. Minha cara, irmão. Pô, acho que ele tem o medkit aqui pra me ajudar, velho. É sempre bom ter o medkit aí, velho. Ajuda. Muito obrigado, irmão. Vou abrir a cara e consertar. Porra, achei que era pra mim, velho. Puta, ele vai consertar porra de helicóptero, mano. Essa porra queima muito, velho. Dá rápido, né? Aqui a gente vai aumentar mais seguro mesmo, tomando uma bala, velho. Nossa. Vou chamar a louça Amor de novo. Amor demorado, velho. Irmão, irmão. Eu recebi um relatinho que... Tem um nome ferido aqui. Não entendi. Tem um nome ferido aqui? Você está ferido, senhor? Sim, sim. Irmão, eu traje marihuana medicinal, irmão. Você tem medicina? Não. Marihuana medicinal, irmão. Sério, irmão? Sim, irmão. São cigarros de marihuana que, acho que se o senhor fumar, dá para... Não sei, irmão. Tentar acelerar o coração. Me dá, me dá. Se for, se der efeito. Eu não consigo usar, irmão. O cara deve ter chegado lá naquele local lá, hein. Deixa ele lá. E o médico, você está vindo? Não falou nada. Que isso, mano? Não tem medic kit? Nada para comprar? Eu vou... Então, eu posso tentar pegar e você tenta usar, mano. Não dá, não dá. Calma aí, calma aí. E aquele... Esse é um hospital aqui na Colômbia, não tem? Será que não dá para entrar nele? Ou ele está trancado já? Faliu, irmão. Rapaz... Todos os homens que chegam ao hospital já foram mortos de bala, irmão. Então, não havia como atendê-los, irmão. Então, não havia como atendê-los, irmão. Que pariu agora, mano? Só se levaram no Brasil, né? Irmão... Irmão, tem uma opção. Levaste esse homem ao Brasil. Agora, rapidamente, antes que ele mora. Eu sei que... Tem... Polícia tem... Irmão, irmão... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Tem... Tem um heliponto no último canto, irmão. Se você o pode levar lá, ele pode ir para o elevador e os médicos vão cuidar. E se aparecer a polícia, irmão? Ah, vou mano, tem que arriscar Tem que arriscar Se vocês querem, eu e meu irmão Podemos fazer uma Escolha Tem que ser rápido, tem que ser rápido Vamos Peguei Ai caralho Vamos, vamos Vai atrás Para você poder ajudar Que isso, como é que o cara está me deixando aqui dentro Ai caralho, vou morrer sim Bora, bora Bora, bora, bora Vai, 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 rápido Nossa, esses caras tem que ser rápido Senão vai dar ruim Meu pai do céu Pense em mulheres, irmão Pense em coisas boas, irmão Você tem algum negócio de ligar? É que ele que é mole, continua no braço É mais barato Que helicóptero verdo, mano. Chega nesse hospital logo. Os policiais não sabem que a gente tá indo pra lá um pouco. Ai, porra, desce logo, mano. Ai, caralho. Olha a polícia, como que ele está? Não, não, não. Desce, desce, desce rápido. Desce rápido. Nossa, mano, vai ter que arriscar, filho. Ele sabe ver se tem polícia ou não. Hermano, o piloto, tu irás levar teu amigo lá dentro, certo? Ok, certo. Iremos fazer a contenção da terraça. Ok, ok. Rápido, 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 rápido. Vamos, 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 vamos. Coloque ele no chão. Coloque ele no chão. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, irmão. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Deixa na cama. Vai pra cama, vai pra cama. Vai, vai, vai. Só de cima da cama, porra. Como que não tem médico nessa porra? Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Calma aí, fica aí, fica aí mesmo. Puta que pariu. Eu não sei onde tem Samu, não. Também estava querendo atendimento aqui. Meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Uma coisa, mano, muito séria. Tenta mentalizar. Deixa aí em cima da cama, vou aguardar até chegar um, vai. Ô, mané, faz um favor pra nós aí. Mota aqueles policiais lá. Beleza. Cuidado com a cidade aí. Meu pai. Porra. Vai machucar mais ainda, caralho. Ai, por que pariu, mané? Meu Deus, me deixa ali na frente então, ali no chão mesmo, véi. Se é... Não tem uma mira boa. Vou deixar... Vou deixar essa última daqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, deixa aqui, deixa aqui. O que tá acontecendo aí com os dois? Ô, policial, se eu não tenho contato com nenhum Samu, não. A gente foi fazer... Foi fazer... Queda livre. Aqui não deu muito certo. A gente colocou essas máscaras até por aí, sabe? Só que não deu muito certo. Ele acabou se machucar na hora da caída. Ai, eu tô... Boa noite, senhor. A gente veio aqui carregando o cara aqui. É... Preciso de um tratamento. Estão precisando de Samu urgente aqui. Meu braço tá deslocado. Seguinte, senhoras, eu acho que não tem Samu na cidade. Eu vou tá verificando aqui. Eu não consigo fazer os primeiros... Não tem como, não. Não tem como, não. Não tem como, não. Não tem como, não. Vou ficar aqui até lá. Até apareceu o filho da mãe, filho. Eu vou tá pedindo o senhor. Eu vou tá pedindo o senhor. Se você gostar um pouquinho, eu vou tá pedindo o senhor. Eu vou tá pedindo o senhor. Muito obrigado, senhor. Eu quero ver que o senhor tem um ensino. Nossa senhora. O cara vai me ajudar aqui, mano. O policial. Quase moda que a gente vai com a vala, velho. Dez. Puta que pariu. Ainda bem que tem um médico aqui, velho. Pera aí. Acho que eu consigo aqui, animar o senhor, né? Já tô vendo uma luz branca. Calma aí. Não vai não. Fica com a gente aqui, senhor. Fica aqui com o senhor. Qualquer coisa. Vai. Meu esperto também. Por que que eu tô ouvindo? Oi, senhor. Você é um gênio, doutor. Tudo bem com o senhor aí? Vou deitar nessa cama aqui, doutor. Nossa. Repousa um pouquinho aí. Vou me repousar só um pouquinho. Boa noite pros senhores aí. Tentando fazer muito esforço. Muito obrigado, senhor. Que é isso? O senhor é um anjo. Olha, eu sou o teu. Muito obrigado. Mano, tem alguém me ligando no meu celular aqui, velho. Não atende. Não atende. E aí, e aí, e aí. Depois a gente vai, vai pra casa. Não atende. 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 Eles não viram a bala, velho. Meu Deus. Eu tô com uma macunha aqui, velho. Você não pode ir lá, mano. É, onde compra a banda de farmácia aí? É, farmácia lá da... Aquela farmácia da nação. 3 mil. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Resolve isso aí. Preciso de bandanas, não. É, pô. Resolve aí, mano. Vocês estão remedindo o rapaz aí? É médico? O senhor é... O senhor é SAMU? É, deve ser, deve ser. É médico? Eu sou voluntário aqui do SAMU aqui. Então dá uma ajudinha aqui, por favor. Ele tropeçou na paraquedas aqui. Dá um de piroca aí pra ele aí que acho que ele melhora. Tá aí. Acho que foi. Tudo bem? Tudo bem aí? Que isso? Tá conseguindo se recuperar? Tô ouvindo um barulho de tiro. Dá mais um de piroca aí pra ele. Tá bom, tá bom, tá bom. A cidade tá perigosa. É. Aí. Você gosta de tomar uma de piroca, cidadão? Não, não, senhor. Não, senhor, não, senhor. Só pedir coisa aí. Mas... É que seu amigo tá pedindo pra te dar mais aí? É tipo... Doutor, você tem carro, velho. Pode ficar tranquilo. Já foi já, cidadão. Doutor, você tem pirona aí? Vamo lá, vamo lá. Muito obrigado, senhor. Vamo lá. Nossa senhora. A cidade tá meio estranho. É, a cidade tá meio estranho, rapaziada. Cuidado aí. Obrigado, hein, doutor. A cidade está meio estranho, rapaziada. Cuidado aí. Muito obrigado, senhor. Nossa senhora hoje, senhor. Conservido. Boa noite pros senhores, hein. Boa noite. Muito obrigado, senhor. Nossa, tava muito frio a gente tava, velho. Malandro. Deixa eu ver o telefone aqui. Tem até o telefone, já? Fudeu, 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 fudeu. Caralho. Aí não, aí bugou. Aí não vale. Onde é que eu tô, mano? Tcharam. Vem, vem, vem. Rápido, rápido. Que porra é isso? Você tá ajustando um tiro? Tô. É lá de... Putz. Calma. Rapaz, que porra é isso aqui? Não tô entendendo onde ele tá, velho. É, eu tô ligado. Calma aí. Nossa, esse lugar aqui é muito bem vindo, mano. É muito legal esse lugar. Percebi. Vem cá. Vambora daqui, mano. É da Interpol, é da Interpol. Que que houve? Mano, meu companheiro teve um AVC, mano. Caiu no... Caiu nos outros, mano. Putz. Tem tiro a cara, mano? Tem tiro a cara? Não sei, mano. Não sei. Eu chamei... Eu tenho um companheiro de... Eu chamei ele aqui pelo celular. Pelo visto ele chegou. Aqueles policiais, acho que ele tá desconfiado. Eles podem vir aqui, velho. Ele tá vindo a cara? Tinha policial lá embaixo, mano. Deixa eu ver, mano. Tô vindo de cá. Caraca, mano. Ainda bem que os CD3 são corativos. Os caras nem repararam na bala. Tu usou... Tu usou da marihuana medicinal, mano? Que eu te dei? Então, quase que vai dar ruim também. Que ele me revista. Não deu pra usar aquela hora. Eu tô aqui com ela. Nos... Fuma a hora, mano. Vai ficar muito bonzinho. Não, agora eu já tô mais ou menos, já. Mas se fumar, vai ficar melhor, mano. Confirme. Vou lá, então. Calma aí. É... É ser humano. Filha da mãe. Isso aqui vai dar ruim, vai. Pronto. Agora tá tranquilo, tá tranquilo. O... O hombre está esperando lá em... La Colômbia para entregar o lugar. Ok, vamos, irmão. Aqui tá. Deixa eu ver um rodinho aqui, mano. Sim, sim, sim. Tá vindo, irmão? Tá vindo? Aí. O cara tá lá, mano. Do carro, hein. Ele tá vindo, cara. Ele caiu aí. Ele não caiu do prédio. Ele caiu em outra dimensão. Ele tava lá. Sim, sim, sim. Caralho. Ficou olhando aquela porta ali, mano. Olha esses tiros, velho. Eu acho que são os compatriotas de vocês, irmão. Oh, vi ali. Tem uma viatura parada ali na frente. Você viu? Lá na grama lá, ó. Lá na grama tem um, ó. Eu tiro aqui ou lá no campinho? É lá embaixo, lá embaixo. Não é que não, não é que não. É no campinho, no campinho. Tá rolando. Caralho. É ali na frente ali, ó. Na grama ali. Toma pro carro da polícia parada ali. Que isso, mano. Cuidado aí. Porra, esses irmãos doidos do caralho, velho. Vamos, vamos, vamos. Eu voltei. Vai, 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 vai. Eu voltei. Anda, anda. Vamos, vamos, vamos. Porra, vai. Pode ligar. Pode ligar. Querem a ajuda, irmão? Querem a ajuda contra a polícia? Querem? Irmão, eu quero pegar o meu carro, irmão. Se eu não pegar meu carro, ele vai embora. Querem? Vamo embora, vamo embora, mano. Querem pegar meu carro, velho. Querem pegar meu carro, velho. Quase que eu morro, mano. Vamos parar agora. Porque senão eles vão vir atrás de nós, também. Este, era só da blá, e eu. Tata, 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 tata. Ai, que lindo. Vamos virar cá. É porque meu braço está doendo ainda, irmão. Não, irmão. Não, irmão. Eu sou o melhor de bala da Colômbia. Agora, vamo embora, mano. Será que a gente vai conseguir pegar aquele carro agora, velho? Meu Deus do céu. Pode chegar lá e tomar uma bala também, mano. Mas tá bem? Estou com esses caras aqui, fi. Estes caras aqui vão ajudar nós. Eu não estou entendendo não o que ele está falando. Vai conseguir ficar de primeira pessoa, que estranho. Caraca, que treta que deu, mano. Olha só quem me salvou. A polícia. Caraca, a polícia me salvou, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, como que a polícia me salvou, mano. Meu pai, velho. É aqui embaixo aqui. O cara está ali. Irmão. Irmão, vocês não podem dar uma ajudinha, irmão? Só para ver se o cara está com o meu carro aqui embaixo? Irmão. Irmão. Oh, está me ouvindo? Oh, está me ouvindo? Está me ouvindo? Um segundo. Não, 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 não. Porra, não está me ouvindo, velho. Porra. Essa merda vai dar ruim, velho. Olha só, hein. Porra, é muita burrice, velho. Está me ouvindo? Oh, o cara está com o meu carro ali mesmo, velho. É até burro, mano. Mandar o cara vir junto com a porra dos caras, não ouviu. Talvez ele mandou os caras virem para cá também. Não sei. Porque não deu para ouvir nada. Quem é esse cara que pegou o meu carro, mano? Porra, velho. Não é para você deixar os colônicos desse lá, não. Para trazer para cá. Ah. Está tranquilo. O que aconteceu, velho? Mas tinha dois carros aqui, mano. Cadê o outro? É. Ele está com a parada aí? Uhum. Cadê? O carro está aqui. Vou te mandar a chave aí. Não é policial não, né? Não, sei louco. Mano é policial. Ah, como é que você conseguiu pegar o meu carro assim, mano? Oi? Como é que você conseguiu? Você tem contato de alguém lá para pegar o meu carro? Não. Eu troco ideia com a mecânica lá. Com a menina da mecânica. Ah, pode crer. Pode crer. Aí eu vi que você saiu. Aí tipo, ela catou e falou que ia levar seu carro para o leilão. Aí eu catou e falei para ela que não era para levar, não. Cadê? Passa aí tua chave. Está enrolando para caralho, porra. Passa logo, tio. Ae, mano. Só ver se é essa aqui, meu. Rápido. Olha que é a minha saveira. Fala. Vai, mano. Não quer abrir, não. Abre ela aí. Abre ela lá. Você pegou a chave? Peguei a chave. Abre ela lá. Vamos ver se vai. Pode crer. Deixa eu ver. Para tu poder destrancar ela, tu vai ter que colocar ela na garagem. É, pior que é mesmo, mano. Porra, deixa eu te apagar a parada aqui, mano. Tá vendo? Você fez a parada top aí, filho. É, nóis. Calma aí, calma aí. Que agora eu vou ter que ver o jeito que eu vou. Porra, o banco tá fechado. Vai abrir agora o banco, né, mano? Vai. Não, calma aí, porra. Vou pegar dinheiro no banco e dar dinheiro para ele, velho. Fica suave. Pode ir. Precisa não. Como não, mano? Você trouxe a parada aí e vai ficar sem dinheiro. Você é doido? Não, tranquilo. Tem certeza? Aham. Você é que sabe e tal, mano. É nóis. Eu te passava o dinheiro, de boa e tal, mano. Não, pra quê? Pode ir lá. Usa o dinheiro aí para poder fazer alguma parada. Como que você trouxe para cá? Como que você trouxe para cá a... É, mano. O carro e a moto? É, o carro. Não, meu amigo estava aqui comigo. Ele veio comigo para poder levar embora. Ah, na hora que você chegou, ele teve a VC, tá ligado? Ele estava... É, vamos esperar ele aqui. Pode crer, eu cheguei aqui. Tá chegando aqui, ó. Olha o segundo dia. Mano, você vai esperar o quê, filho? Você não está armado não, filho. Nem eu. Não quer nem tirar foda a cara dele? Tá doido, velho. O cara volta aí, está armado aí e aí. Beleza, então. Fala lá, filho. Se ele se encontra, ele se encontra. Não, depois eu acho aí, filho. Eu estou olhando até a placa dele aqui. 02, 15, 293. Beleza, irmão. Valeu aí, mano. Qualquer coisa, se eu estiver lá, eu te passo o dinheiro lá no Brasil lá, mano. O cara veio de graça, mano. Isso aí está estranho, tá ligado? Caral, olha o doideira que deu, mano. Meu pai do céu. Eu vou tocar esse carro aqui na Colômbia mesmo, velho. Nossa, eu não posso virar muito o carro porque meu braço está doendo ainda, velho. Ai, caralho. Eu vou tocar ele em algum lugar aqui na Colômbia, velho. Depois eu pego ele. Eu vou deixar escondido aqui, velho. Vou deixar escondido na Colômbia e depois eu pego o carro, mano. Porque senão... Aí faz o seguinte. Eu pego o blindado e a gente vem para cá com o blindado, então. Pode ser, pode ser. Aí eu te escolto. Porque realmente... Vai dar ruim, velho. Deve deixar em algum lugar ali na frente ali. Tem que deixar em algum lugar aqui o carro, velho. Aqui é tranquilo não deixar o carro aí, mano. Quem quer ver o carro aqui, velho? Acho que dá para deixar até mais lá para trás. Calma aí. Ah, deu uma arranhadinha, mas é melhor do que nada. Aqui ninguém vê, velho. Aqui, ó. Ai, caralho. Deu encostada a mais. Pronto. Alguém passa lá por cima e vê? Nossa, já achamos o melhor local ainda agora. Pronto. Deixei bem aqui no cantinho, velho. O que que tá mandando mensagem? Você falou o quê? Os caras quase me abordaram aqui, mano. Quem? Os caras lá da moto lá do Hidão, que entregaram e saberam. Eu escondi meu carro de um jeito que não tem como nem ver, mano. Tá ali naquelas casas vermelhas. Você nem viu, tá ligado? Não tem nem como ver. E aí, será que ela não... Não tem como ver o negócio da prefeitura aí, tá ligado? Que nem sumiu o meu blindado? Não entendi. Tem o carro ali, os caras ali. Ah, é os caras. Mas tipo, a... Ih, é os caras da moto lá. Então. Ixi, tô metendo bala, tô metendo bala. É, tem que meter bala mesmo. Vai, mata. Eita, porra, vi as balas batendo ali, velho. Mata, boludo. Vai, isso mesmo. Tem que matar. Tem que matar mesmo. Vai. Explode cabeça. Explode cabeça de combat. Explode cabeça de combat. Carai, que ruim que deu essa porra, hein? Carai, pintura uma porra. Isso tudo, por causa de uma pintura, mano. Eu só queria pintar meu carro. Pior que isso não acabou ainda, que os caras vão querer ir atrás de mim, velho. Vou deixar aquele carro parado ali e depois eu busco Cara, eu acho melhor deixar o carro lá Esperar um tempo Depois eu vou lá e pego Sozinho Depois a gente vai lá e pega O mais difícil já foi feito Pegar o carro agora é mais tranquilo Só pegar o carro e trazer pra cá Para o Brasil Esse foi tempo Foi tenso Caramba, achei que ia dar tudo errado Agora a gente desce aqui A polícia está tudo esperando nós Espera aí que eu vou guardar ele ali dentro Cara, não inventa Calma aí Sempre tem que inventar Caramba, calma Aê Boa, boa Caralho, deu tudo certo Rapaz, eu só queria Pintar meu carro, só isso Era só pintar o carro Crime é o creme Tá foda, mano Tá doido Vou ter que A gente tem que chamar um táxi, né Pra você que tá conseguindo pegar o carro aqui Tempo Começava a fazer o doido do porto aqui Ah, ele sim Aí depois a gente vai Trocar de roupa, tá ligado Não, direto Vamos direto pro campinho, né Toque Você quer ir pro campinho Ou quer trocar de roupa Ué, mas lá tá a roupa, né Não, por mim a gente ia ali na Interpol E no banheiro deles lá E trocava de roupa Você tá ficando doido, mano A gente vai na Interpol com isso aqui Não, rapaz, eu conheço o rapaziada Eu conheço o rapaziada do Interpol Tem meus contatos Estão fechados lá agora O pé de deles Eu entro lá Você é que sabe, então Vambora, você sabe onde que é? Sei, pô E é mais seguro ainda, sabe Vai que brota PM lá Vamos correndo ali Porque o cara dando é bravo, viu? É Vamos devagar aí Aqui no braço Tá ainda? Tá ruim o seu braço ainda? Porra Não tiro, porra Não foi carinho, não Deixa eu pegar aqui Blindado a um Blindado a um É com você, mano É Acho que é a melhor coisa que tem Fudeu É, um blindadão, né? Ovão Ele tá perdido em algum lugar aí ainda Puta que pariu, viu? Essa é a foda de hoje Porra, aí tá osso, hein, mano Pega qualquer outro aí, então Bora Bora Você se lembra desse carinho aqui, Diz? Lembra Tem algum lugar? É, rapaz O carrão aí é tolope, hein? Não, trancado Puta Ainda bem que você fala que você é brasileiro Cara, eu tô com um probleminha Que eu acho que ele vai ter que me pegar no colo Pra resolver, mano Eita, porra E a blindada, essa aqui, tá bem? Mais ou menos Mas é, um tanto Tá, vamos lá trocar essa roupa, Diz Vamos lá, vamos lá interpolar Onde não tem a polícia, por favor Então Aí é um lugar onde menos Acho que ninguém conhece esse local, mano Então vamos lá Quase ninguém entra lá Mas não vai passar perto da polícia, não, né? Não, não, não Tá tudo Diz ele que aqui não dá polícia, não Dá, não Nunca vi polícia aqui, não Nessa rua aqui Parece até que é a rua aqui Onde passa 200 polícia Esse porra é doido, mano Ih, não, tá fechado Ai Você meteu doido, hein, mano Calma, filho Você falou que aqui não dá polícia, mano Essa é a rua deles Você vai entender o motivo que eu tô te falando Calma aí Calma, tomara que seja mais rápido Por isso mesmo que é um lugar bem aberto Tá entendendo, Sustão? Vem cá Agora é pique, viu? Consegue correr aí? Bora, vambora Corre mesmo, corre mesmo Corre mesmo Porra, mano Não mete doido, não Calma, calma Não tô metendo doido, não Cara, mas isso que é doido Fazer o mais simples, mano Nossa, a gente vai ser preso, mano É bem tranquilo esse caminho que você tá fazendo É, pô É, fácil sim Ninguém passa aqui, não É, agora que não vai passar mesmo Pode vir aqui Porra essa, mano O cara tá mandando entrar na FBI Chegou o elevador aqui, vamos Mano Você tá ligado que a gente tá no prédio da PF, não? Agora é só tranquilidade Fala, meu irmão Como que é tranquilidade, caralho? Aqui não é PF? Aqui é Interpol Não, PF é do outro lado Calma aí que não é aqui o banheiro Calma aí que eu tenho que achar o banheiro aqui É aqui Isso aqui tá desativado Não, tá fechado Já acabou Caralho, mano Esse aqui é o lugar mais tranquilo que tinha É isso aqui É, pô Brincadeira, hein Vai ser um guarda-roupas aqui Aí é que você tem até o banheirinho aqui, tá vendo? Tá que pariu, mano Ué, o que você acha? Que vão mostrar, vão querer abordar alguém que tá sendo de um prédio de polícia, mano? Vão achar que é policial também, pô Já pode tirar a máscara aí, pô Pega uma roupa melhor, pô Federal, tá ligado? Ô caralho Tem que se acalmar, tudo Tudo que eu tô levando é pra um lugar bom, pô Tá bem que tinha roupa pra caralho ali Quer conhecer o lugar? É, guys Não, tô tranquilo, vambora Mostra o dinheiro Pra vir, nunca mais Porra Vocês são doidos Deixa eu chegar o elevador aqui É isso aí, guys Espero que você gostasse do vídeo Deu certo Depois a gente vai buscar o carro lá Mas o máximo que tinha que fazer já foi feito Então Deu tudo certo até agora Eu não sei o que vai dar depois, né Então Valeu Até o próximo vídeo E fui, mano Antes de terminar o vídeo, rapaz Você acha que ia esquecer? Caramba Então antes de terminar o vídeo Deixa eu agradecer os últimos membros E semana que vem Vai ter um salve diferente, mano Então Fica esperto que sexta-feira que vem Vai ter uma Segunda-feira que vem Vai ter uma parada diferente Quero todo mundo assistindo o vídeo Então vamos lá Um salve para Então Esses aí foram os últimos do momento que eu estou gravando Que é Já 29 do 1 De 2020 Às meia-noite e 47 Se você fez isso depois Então você só vai ter no próximo vídeo Demorou? Então Então é isso aí Valeu, falou E fui E é nóis Virem membro aí É nóis Virem membro aí Virem membro aí Virem membro aí Virem membro aí